Que tudo voltou a normal Será que é normal aquilo? Será? E era impressionante que eu ganhei hoje? Esse aqui de 4 estrelas igual o Lebron, o Babai Esse carinha é estranho, eu não sei Ele é épico, gente, ele é épico Caraca, meu Lutei todo o meu dinheiro Quero melhorar todo mundo pra nível 31 Eu acho que eu só vou, eu só, eu vou lhe doer ele Eu não vou na campanha de quê? Eu lutar na captura do espaço Que tal? A gente vai bater na batalha nova Tá tão difícil, mas é difícil E eu acho que eu poderia mudar a paraloga pra sair aqui E olha o poder, meu Deus Olha o poder Tchau, paraloga Agora eu já vejo esse senhorzinho Eu acho que ele mora no capítulo castelo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau